Você já sabe que a Antártida não tem dono, mas existe algum outro lugar no mundo que não pertence a nenhum país? É isso que você vai ver agora no Super Responde. Atualmente, a Antártida é o único lugar que possui um tratado oficializando o seu status de território internacional, que não pertence a nenhum país. Ele foi assinado em 1959 para resolver o problema dos vários países que estavam reivindicando o poço da Terra. Ele estabelece que a Antártida não pode ser explorada por nenhum país, mas que eles podem montar bases lá e usá-la para fins científicos. O próprio Brasil tem um centro de pesquisa lá, que é a Estação Comandante Ferraz. Mas então, existe algum outro lugar na Terra que também não tem dono? Em teoria, não. Se você estiver se perguntando sobre o outro polo, o Ártico, as ilhas que existem por lá pertencem a países próximos, como a Rússia ou o Canadá. Mas, de maneira geral, eles se enquadram no Tratado de Direito do Mar, em que os países próximos se comprometem com a conservação ambiental da região. Mesmo assim, existem outros casos bem particulares pelo mundo. Tem territórios que são reivindicados por mais de um país, zonas de guerra e alvos de disputa política, de maneira geral. Um caso interessante aconteceu entre 1922 e 1983. A Arábia Saudita e o Iraque ainda não haviam delimitado totalmente essas fronteiras. E uma região de 7 mil quilômetros quadrados entre elas ainda estava sem dono. O Protocolo de Ucair, assinado em 1922, criou então a Zona Neutra Saudita Iraquiana, enquanto os países não se resolviam. Durante muitos anos, esse território apareceu em branco ou com uma cor diferente nos mapas. Também tem o caso da Zona Desmilitarizada, que ainda vigora entre a Coreia do Norte e do Sul. Ela foi criada pelo Acordo de Armistício Coreano em 1953. É uma faixa entre os dois países de 5 quilômetros de espessura. Ela não é exatamente uma terra de ninguém, mas os países não podem fazer o que bem entenderem por lá. Eles não podem colocar armas no local e a zona é praticamente inabitada, o que se tornou atrativo para a vida silvestre da região. No passado, também já tiveram outras zonas internacionais, que nem a Antártida hoje. Em 1923, foi criada a Zona Internacional do Tânger, no norte do Marrocos. Ela foi criada quando vários países, como a França e o Reino Unido, ainda dominavam territórios da região. Então ela era uma espécie de zona neutra. E aí ela tirou o território do Marrocos, quando o país se tornou independente. E a gente guardou um melhor caso para o final. Enquanto muitas áreas são motivo de disputa, também tem territórios que ninguém quer. Como é o caso de Bir Tawil. Esse sim pode ser considerado um caso atual de terra sem dono. Bir Tawil é uma área de 2 mil quilômetros quadrados entre o Egito e o Sudão. Como é de se imaginar, ela é praticamente um deserto. Não tem nenhuma riqueza para explorar, nem ninguém morando por lá. Então, nenhum dos dois países se dá ao trabalho de reivindicar essa área como seu território. Nos mapas do Egito, essa é a fronteira que eles consideram correta para o país. Só que nos mapas do Sudão, essa é a fronteira correta para eles. Acontece que quando você sobrepõe esses dois mapas, eles claramente não batem. Os dois países reivindicam a posse dessa terra na direita, onde os dois territórios se sobrepõem. Ele é chamado de Triângulo de Halaíbe e dá acesso ao Mar Vermelho. Mas ninguém quer esse trapézio do centro, que não tem nada de interessante. Para o Sudão, Bir Tawil é território do Egito, mas para o Egito, ele é território do Sudão. Em 2014, o americano Jeremiah Hitton foi até lá para reivindicar a posse do território. Ele queria transformá-lo em um reino para que a sua filha de 7 anos pudesse ser a princesa. É claro que ninguém levou ele a sério, mas pelo menos foi um baita presente simbólico para a filha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal da Super também. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.